A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 12 versículos 32 a 48 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, não tenhais medo pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Vendei vossos bens e dai esmola, fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe, ali o ladrão não chega nem a traça corrói, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam singidos e as lâmpadas acesas sejam como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento para lhe abrirem imediatamente a porta logo que chegarem e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrará acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai singir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando o ser virá. E caso ele chegue à meia-noite ou às três da madrugada, felizes serão se os encontrar assim. Mas ficai certo, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse, Senhor, tu contas essa parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu, quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente o pessoal de sua casa para dar a comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão ao chegar encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porque se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando e começar a espancar os criados e as criadas a comer, a beber e embriagar-se, o Senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que conhecendo a vontade do Senhor nada preparou nem agiu conforme a sua vontade será chicoteado muitas vezes. Porém o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado muito será pedido. A quem muito foi confiado muito mais será exigido. Domingo bonito, segundo domingo do mês de agosto, início da semana da família, dia dos pais. E um evangelho precioso que pode conduzir-nos exatamente a esta missão do pai na família. Aquele que deve prover o necessário para a família. Aquele que deve administrar e que o faça bem, administrar todos os bens, para que quando o Senhor vier, quando for chamado para se apresentar diante do pai de todos, ele possa dizer que cumpriu o seu dever. Todo homem e também toda mulher tem uma responsabilidade na vida. Ninguém foi criado para ficar só recebendo, só recebendo as coisas. Passamos sim por aquele tempo da nossa adolescência em que existem muitas trombadas no correr da vida. Mas chega o momento da maturidade em que eu tenho que aprender a dar de mim mesmo, a receber dos outros, a ter esse equilíbrio afetivo. Mas a maturidade também se expressa quando nós somos capazes de pôr toda a nossa capacidade para ser construtores de relacionamento, de vida de pessoas, de contato. Nós somos capazes disso. Deus nos deu essas graças. Em outras palavras, de administrar bem a nossa existência. É palavra de vida eterna.